Bom, hoje é um dia bastante difícil para nós, porque é um dia de despedida. É um dia que a gente, além de perder um grande e excelente comandante, quiçá o melhor comandante do estado da Bahia, a gente perde um grande amigo. É uma pessoa suprema, excelente, que vai embora, mas deixa um coração aqui cheio de alegria, de felicidade e deixa uma saudade muito grande para todos nós. Major Fabrício, foi uma satisfação, foi uma honra imensurável ter conhecido o Senhor e essa amizade eu vou levar por toda a vida, certo? Obrigado pela presença do Senhor em nossas vidas e a gente vai estar aqui sempre à disposição do Senhor, para tudo que o Senhor precisar e que essa amizade ela perdure por décadas e décadas e décadas. Sucesso para o Senhor nessa nova jornada, tenho a certeza absoluta que o Senhor fará muito, né? Jus a esse comando de Lauro de Freitas e a gente vai se ver ainda o Senhor comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, certo? E o LAR para lhe servir também. Um abraço e sucesso. Vou falar do Major Fabrício para ver um prazer, principalmente, eu fui sair da academia agora, tenho vontade aqui na 93ª CPI, sei que o Major vai fazer falta a todos. Major, eu queria dizer um senhor que foi um prazer enorme, uma gratidão, ter trabalhado com o Senhor esse tempo e desejo todo o sucesso do mundo para o Senhor. Muito obrigado por tudo. Major Fabrício, é difícil falar, né? Porque diz respeito à sua despedida aqui como nosso comandante, mas eu sei que fica um amigo, fica uma pessoa especial que passou como nosso comandante, né? Mas nosso amigo. Passou o comandante, mas fica o amigo. E assim, eu sei que na vida profissional o comandante vai permanecer de alguma forma, porque sempre que a gente precisar, ele sabe que pode contar com o Senhor, e que de um conselho, né? De um encontro, amizade, enfim. Possivelmente nós iremos nos ver mais vezes, graças a Deus por isso, né? Que nós temos essa esperança do Senhor vir aqui nos visitar, e quem sabe a gente também, né? Ele vai fazer uma visita lá em Salvador. Eu quero lhe agradecer por tudo, dizer que eu aprendi muito com o Senhor, que já tive muitos comandantes especiais, mas o Senhor até superou em alguns aspectos. Não foi surpresa para mim, porque eu já vim para aqui desde que eu solicitei a transferência, sabendo de quem se tratava, todos falando muito bem e elogiando, e eu vim com essa tranquilidade, né? Foi muito tranquilo para mim e sabendo de quem que eu ia encontrar aqui, né? Eu desejo tudo de bom, toda a sorte do mundo, porque Deus continue lhe abençoando grandemente, juntamente com a sua família. E estamos aqui, tá? Porque deve é, conte sempre com essa amiga, e com o efetivo daqui de Maracais. O Senhor dá o nosso coração. Deus lhe guarde, sucesso lá. Sei que é importante para o Senhor estar mais perto de casa. Então, como eu lhe falei mais cedo, isso é um conforto para nós, né? Na sua saída. Mas, estamos sempre juntos. A amizade fica, o amigo fica, e é isso que importa. Um abraço. Tchau. Eu quero dizer que... Estou feliz, e ao mesmo tempo triste, né? Perder uma pessoa que me viu, né? Profissional, e me deu a oportunidade de trabalhar. Apesar que eu já vinha trabalhando, e ele quando chegou, me deu a oportunidade de comandar dois pelotões. Uma coisa que eu nunca vi, oficial nenhum na Bahia, dar um sargento para comandar os pelotões, e ele me deu essa oportunidade. Eu agradeço a ele, e ao seu capitão Renner também, que me indicou, para comandar um pelotão a mais. Eu fiquei feliz, né? Quando ele me procurou, me ofereceu, essa oportunidade de mostrar o meu trabalho. Então, eu fico agradecido, né? Ao mesmo tempo, fico triste, vou perder uma pessoa que se tornou um amigo meu, e que eu tenho certeza que vai fazer muita falta a esta CPM. Mas eu espero que, aonde ele vá, ele leve consigo, né? Essa lembrança boa, da convivência que ele teve aqui, aos poucos meses que ele teve aqui, em Maracás. Mas tenho certeza que ele, nessa nova jornada, ele será muito feliz, ele vai estar perto da sua casa, da sua família, e ele merece. Ele é uma pessoa de um coração muito grande, e que vai deixar um legado enorme aqui em Maracás. Senhor Major, muito bom, poucos passos de tempo que o senhor passou por nós, por vosso, mas, só tenho a agradecer a atenção do senhor, a amizade, o companheirismo que o senhor mostrou, a compreensão com a trompa. Espero que o senhor tenha sucesso, nessa nova caminhada, que Deus possa te acompanhar a cada dia, e estaremos aqui, sempre que o senhor quiser, como o senhor mesmo disse, palavras suas, amizade continua. Então, digo com pureza de alma, que um dos melhores comandantes que eu já tive, com certeza, o Major Fabrício, sem sombra de dúvida. Boa tarde, é com muita satisfação que eu vim falar sobre a saída do Major, pois ele está buscando o melhor para ele, familiar, no caso, a perda nossa é grande, mas feliz por ele ter ido a perto da família. Boa tarde. Comando, boa tarde, senhora do Caldas, queria deixar um mensagem para o senhor ali, agradecer o futuro, que o senhor fez aqui na nossa comandante no 3ºCPM, e dizer que a 93CPM tem a melhor tropa, porque ele também é o melhor comandante, e lhe desejar felicidade na sua enfeitada, e espero que consiga tudo. E realmente, o senhor sempre nos pôr, que Jesus abençoe você e sua família, e lhe dizer que, aqui no pessoal da 93ª, é um filho mais velho que o senhor deixou, filho mais velho que o senhor preparou para a vida, que o senhor preparou para poder caminhar, e deixou pronto para poder caminhar. O senhor agora está buscando cuidar dos seus filhos, que é sua família, né? Então, pedindo assim, é o filho mais novo, então, que Jesus abençoe o seu cuidado, o senhor fiou, a sua família, e com certeza o senhor vai ser muito feliz, e aqui o senhor vai ter amigos, o senhor vai ter, com certeza a sua tropa, o seu filho, o resto da vida, quando precisarem, qualquer um da gente, não sabe que, pode votar, não sei o que é. Em primeiro lugar, quero agradecer, seu nome? É, Carlo Magno. Carlo Magno. Boa tarde, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, a Carlo Magno, de estar fazendo essa dedicação, para o nosso grande maior, o Fabrício, um homem que, nós conhecemos, alguns meses atrás, mas que eternamente, será lembrado em nossos corações. O Major Fabrício, quando chegou aqui, na nossa unidade, chegou a uma unidade, praticamente formada, em homens e mulheres, e tem um compromisso, sim, com a segurança pública, mas ao mesmo tempo, um compromisso de irmandade. E o Major só fez, além de tudo, somar, também como um pai, né, com seus filhos, fez, mostra para nós, ensinamentos. Então, o Major, está indo agora, para uma outra unidade, mas ele pode ter certeza, que, para sempre, em nossos corações, ele estará guardado. Agradeço muito ao Major, a oportunidade, que ele deu para todos nós, policiais, militares, aqui, na 93ª CIPM, podemos demonstrar, nosso serviço, né, diariamente, e ao mesmo tempo, também, temos que aprender, com o que foi passado, para ele, e, perpassar, para aqueles outros policiais, que um dia, virão para cá. Então, eu de coração, eu falo, não só por mim, mas também, para os meus colegas, do Pelotor de Plonautino, que o Major, para sempre, será lembrado, como o maior comandante, que já existiu, até hoje, em nossas vidas. Eu, de coração, meu, da ONU Xavier, dedico ao Major, as mais célebres, poderiam dizer, desejos positivos, para que, aonde ele vai estar agora, na hora que ele enfrenta, tudo de bom, possa realizar na vida dele, que Deus, e não só o caminho dele, mas também da família, e todas as pessoas, que fazem parte da vida dele, muito obrigado. Irmão, eu queria te agradecer, agradecer primeiro a Deus, por tê-lhe conhecido, ter feito essa amizade, que para mim, foi mais que uma irmandade mesmo, e dez meses, parece que tem dez anos, de confiança, de amizade, de sinceridade, e dizer que eu só torço por você, entendeu, graças a Deus, você está indo para onde você queria, a gente fica triste, porque, você é um irmão, na verdade, e vai fazer muita falta, não só para mim, como amigo, mas para a sociedade, para a comunidade, como uma pessoa, me disse que eu lhe falei, você é uma pessoa muito humana, e isso, quem perde, na verdade, é a gente, que não vai estar convivendo tão próximo, como estávamos até agora, mas te desejo, tudo de bom, entendeu, que você vai em busca, daquela profecia que eu lhe falei, confere em Deus, vai vir para as suas mãos, que você, é merecedor, entendeu, e só te desejo, tudo de bom mesmo, um abração, fique com Deus, você mora no meu coração, beijão. falar do major é fácil, e ao mesmo tempo, é difícil, porque é uma pessoa maravilhosa, e difícil, porque assim, vai deixar a gente muito cedo, só ficou aqui 10 meses, gostamos demais, do período que ele ficou aqui, mas a gente deseja a ele, assim, muita sorte, que Deus abençoe, continue abençoando ele, que nessa nova companhia, que ele vai passar, a comandar, que tudo, flua super bem, como foi Maracás, e a gente espera, que um dia, a gente ainda pode, lá no fundo, a gente ainda espera, que ele volte para Maracás, que ele possa voltar para Maracás, porque é uma pessoa maravilhosa, de um coração enorme, quem pode conhecer ele, como a gente pode, sabe que ele é uma pessoa, assim, de um coração gigantesco, gigantesco mesmo, é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, é um ser fora do comum, quem vê assim, de fora, nem imagina, o tanto que ele é, é uma pessoa tão, tão especial que ele é, desejo para o senhor Major, muita sorte, muita sorte, que Deus lhe abençoe, continue lhe abençoando, que os anjos do senhor, acampem ao seu lado, por onde o senhor for, beijão grande, meio de Wagner. Major Fabrício, uma pessoa, chegou aqui, em primeiro, quando veio, a gente até achou estranho, aquela pessoa fechada, mas a gente começou a perceber, aquele jeito do meio, um jeito amigo, a gente tem até medo, quando vê uma farda, de delícia, mas quando você vê um Major, você fica até meio, desfismado, mas depois virou, uma pessoa amiga de todos, um cara bom, um cara competente aqui, e que quando faz um discurso, emociona a gente até, todas as duas vezes, na forma do comando, e aqui, mostrou para Maracás, que a gente está precisando, de pessoas assim, fica até triste, que ele vai embora, porque é um cara, que quando fala, ele solta, o que está dentro do coração, e é isso que Maracás, precisa de pessoas, eu sou igual a ele, emotivo, simples, porém, a gente precisa, de uma pessoa, que tem isso, coração, que solta, pela boca, ou pela frase, ou na palavra, o que está lá dentro, do coração, o que é a honestidade, e a amizade, e o prazer, de ter, todos aqui, na cidade, com um amigo, um parceiro, e não o comandante, ele sai hoje, mas deixou aqui, muitas amizades, um abraço, a todos da PM, e a esse major, e o especial, também, ao capitão Reino, porque é uma figura, também, que é invadir, aqui em Maracás. Queremos agradecer, a passagem, do comandante, major Fabrício, que tanto contribuindo, aqui para Maracás, sabemos, da sua força, da sua força de vontade, de ter implantado, esta companhia aqui, que antes, era só, simplesmente, uma companhia, mas, uma força de vontade, conseguiu associar, comércio, sociedade, e, várias outras pessoas, no intuito, de implantar, esta companhia, e queremos agradecer, de coração, no nome do Conselho de Segurança, do grupo de Maracás, a sua passagem, aqui neste comando, e queremos, desde já, externar, nosso agradecimento, em nome do Conselho, e também, deixar, de braços abertos, a cidade de Maracás, para que, o futuro, possa nos trazer, novamente, e assumir, essa companhia, novamente. Desde já, agradecemos, por tudo, ao major, e todos, os policiais, que assim, também, trabalham, nessa companhia. Bem, falar de Fabrício, é muito fácil, ou difícil, não sei, porque tem tanta coisa, a se falar, que se eu for resumir, eu não vou conseguir. Então, meu amigo, meu irmão, agradecer a você, me faltam palavras, o presente que você me proporcionou, foi muito grande. Quando você dizia, estou mandando você cuidar de meus filhos, eu não tinha noção, da relação de família, que você tinha com esse pessoal. Mas, não poderia ser diferente, a pessoa que você é, o ser humano que você é, o profissional que você é, o pai, o amigo, o irmão, irmão esse, que eu tenho como meu. Tenho como meu. Você é um exemplo de ser humano, não é por conta de tudo isso que está acontecendo em nossas vidas, que eu estou prestando esse depoimento, e sim por conta de tudo que você é. É desnecessário estar dizendo qualquer coisa aqui, porque você tem essa consciência. Todas as pessoas que conhecem você, tem esse apego, esse amor, esse carinho, essa devoção. Pronto, a palavra é essa. Devoção. Você tem uma legião de devotos, e eu sou um deles. Sei do carinho que você desenvolveu por essa região, do carinho que você desenvolveu por essa unidade, por esses policiais, por esse povo, nesse momento em especial. E a minha responsabilidade, conforme eu tinha lhe dito, ela é muito maior do que a sua. Mas, por outro lado, eu fico muito feliz, porque se você me confiou a missão, é porque você teria consciência de que eu teria condição de cumpri-la. Não tenha dúvida que os seus filhos estão em boas mãos. Serei, não um pai, mas um tio para eles. Grande abraço, beijo no coração. Maior Fabrício, grande amigo, grande irmão, pessoa excelente, humilde, um homem do coração imenso. Nós maracaenses, infelizmente, estamos perdendo um grande comandante, uma grande pessoa, cidadão de bem, cidadão honesto. Mas é isso aí. O senhor, infelizmente, está deixando a gente, mas, em bem da comunidade, para onde o senhor está indo, entendeu isso, e deixa a gente feliz, saber que o senhor está bem, continua nessa luta, nessa garra, nessa força, e sucesso nessa nova caminhada, nessa nova jornada. o senhor tem um coração imenso, só temos que agradecer, e com fé em Deus, nós vamos nos encontrar várias e várias vezes, para bater aquele papo, e só tem um abraço, e um aperto de mão. Eu queria desejar toda a boa sorte, todo mundo aqui, com o maior Fabrício, eu ainda não tenho grande pessoa, que me ensinou muito aqui no Maracá, em tão pouco tempo, e dizer que, o senhor tem um amigo, tem um irmão aqui, quando precisar, pode me ligar, estou à disposição, o senhor 24 horas por dia, um grande beijo, um grande abraço, boa sorte. Está reunido aqui, os amigos, todos os amigos, familiares, e que bom, que nós não ficamos, de forma nessa festa. Nós, na verdade, os familiares, o Manuel Castro, que está presente também, seus familiares, o Caio, toda a galera, prepararam uma surpresa para ele, eu quero que o Caio, queria que o Caio, eu achafte, eu quero que eu tenha um convidado, eu quero que todo mundo receba a porção de homens, com comandante da Polícia Militar do Maracás, Fabrício! Holy! 40! Eu tenho 38 anos! Ô gente, isso aqui é uma figuraça, meu irmão, Além de comandante Aqui de Maracás Ele é torcedor da harmonia Isso é muito bom Eles vão estar na bacana Muito legal Cara, vem aqui pertinho Por favor Comandante Receba essa singela homenagem De todos que te amam Hoje é seu dia Vou tentar ler Me passam óculos Comandante Fabrício Que o seu caminhão Seja sempre imprimido Com a presença de Deus Guiando seus passos Instruindo suas decisões Para suas conquistas e vitórias Sejam constantes Em seus dias A palavra para vós O exemplo arrasta Seu exemplo de dignidade Deus arrasta A ser pessoas melhores Que Deus Sempre esteja com você Essas palavras são Nossas glória Mas dos seus familiares Seus amigos Dos seus colegas de trabalho Gente Passaram de palmas Comandante Fabrício Em 39 anos De muita energia Muita força Meu muito obrigado A todos Cidadão Marcaense Família E a família harmonia Bate para mim Um beijo P дома Muita força Bate pa Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a atenção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver o seu amigo partir Mas quem ficou no pensamento O seu canto que o outro lembrou E quem fumou no pensamento Ficou com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Digam